Não tem como, nenhum FPS chegou ao nível de realismo apresentado em um recorde. No fim das contas, não sabemos se é apenas um jogo ou uma gravação na vida real. Confere aí e me diz o que você acha. Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots fired!